Oi, oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero muito que assim, como está aí no título, sim, gente, no vídeo de hoje Bora lá, gente, para mais uma resenha, um inbox aqui neste meu canal Venho mostrar hoje pra vocês o meu mob, é mob? É Meu mob, gente, eu tô muito, muito feliz, eu sempre quis ter um, né, mas as condições não dava E graças a Deus, hoje eu consegui comprar E eu não poderia deixar, gente, de gravar, fazer um review, uma resenha bem explicadinho pra vocês Passo a passo, no começo vai ser o inbox e já minhas primeiras impressões Porque eu vou abrir, mostrar, montar e usar também, gente Então vai ser um vídeo bem completo, então tipo assim, se você quer comprar um mob, fica ligadinho, gente Do início ao final, para não perder nada E é isso, vem comigo para o passo a passo desse mob maravilhoso Vou falar valor, preço, tudo que eu comprei, qual foi a loja, qual foi a minha maior pesquisa Porque eu pesquisei, tá, gente? Porque, ó, tem que pesquisar porque nem sempre os valores estão dando para o nosso bolso, né? Então pesquisem bem antes de comprar, que foi o que eu fiz Esse daqui, gente, eu paguei o valor super baratinho Eu paguei no valor de R$48,90 Foi, eu fui R$49,90 Eu vou deixar uma fotinha aqui do valor para vocês verem, tá bom? E é isso, gente, sem mais enrola e sem mais delonga Vem comigo! Agora, gente, eu vou abrir É o inbox, eu vou abrir mesmo com vocês, tá? Ó, minha gente Antes de eu abrir, vamos ler o que fala aqui um pouco, né, minha gente? Para vocês, né? Ou melhor, eu vou virar a câmera e vocês Eu vou virar a câmera e mostro o melhorzinho explicadinho para vocês Minha gente, as motos passando, né? Porque eu estou aqui de frente para a rua Para aproveitar a claridade da rua Mas as motos estão passando Enfim, passe mesmo Deixa eu virar a câmera para mostrar para vocês o melhor aqui Tudo o que ele diz, o que ele promete Ó, gente, vamos lá, né? Aqui, ó, balde mob Giratório com expressão Esfregão de 360 graus É aqui, gente, vem mostrando aqui o cabo, ó Tá vendo? Fácil de encaixe Balde com citrífica O balde tem aquela citrífica para secar o pano Aqui fala Deixa eu ver aqui, gente Aqui, ó Alça flexível do balde E aqui refio Microfriba Nunca sei falar esse nome nem lendo, minha gente Mas enfim, ó Como que ele é? O balde Aqui é o negócio Microfriba Enfim E aqui, gente Três litros total Enfim Eu não entendo muito Porque é a minha primeira vez Que eu vou usar esse baldinho, tá, minha gente? Vamos lá Aqui, ó Aqui contém um balde Acho que é skin, spin Não sei Mob com centrífica Um refio de microfibra Tamanho do cabo 120 Tamanho do balde 4x26 Enfim, não entendo isso A altura da alça 44cm Composição plástico Aço inox E microfibra Capacidade em uso 6L Acho que é 6 litros Capacidade total 13 litros Acho que é litro Validade Indeterminado Fabricação Novembro de 2022 E é isso, tá, minha gente? Ó E aqui fala a mesma coisa Agora vamos lá Tirar tudo que vem aqui dentro Hum, minha gente Olha Que cor mais linda Que cor mais linda, minha gente Ai, Jesus, me ajuda É perfeito, gente Ó Perfeito, perfeito, perfeito Lindo Amei Ó, gente Aqui é assim, ó Você encaixa ela bem aqui O balde tem essa alça É leve, gente Não é pesado Aqui na caixa Veio o cabo E só Agora eu vou descartar Aqui a caixa Eu tubei na minha cama Eu tubei na minha cama, gente Porque é um lugar Mais claridade, né? Assim E só veio Apenas um Eu refio desse aqui Do microfibra Só veio esse aqui, gente Ó Eu não sei se dá pra tirar Pra lavar Provavelmente dá Depois eu olho aqui direitinho E aqui é o cabo, gente Ó Tô vendo? Achei muito bonitinho Tem esse negócio aqui no cabo Que eu ainda não sei Pra que Aqui dentro do balde, ó Que eu não sei pra que que é Ó Aqui é o balde ao contrário E agora vamos lá Eu vou Eu vou montar ele, gente Eu não sei muito Como usar ainda Eu vou montar ele Junto com vocês Bom, gente Já mostrei pra vocês, né? Tirando da caixa Ele é assim Esse azul Perfeito Eu vejo um azul Tipo Lembra minha blusa Mas também lembra um verde Um verde água, assim Ó, gente Ele é bem fofinho Muito fofinho Esse negócio, ó Eu acredito que Depois eu vou ver Se eu consigo comprar Outros refios Desse daqui Porque só veio esse Deixa eu ver se tem como Tirar aqui também, né? Eu acho que tem Mas eu não vou mexer agora não Porque eu não sei Entendeu, minha gente? Vamos abrir Ele é de encaixe Minha gente, ó Aparentemente É só esse tamanho De cabo Como assim? Será que é só isso daqui? Minha gente, ó Não Com certeza não Olha isso aqui A gente Precisei Da ajuda do maridão Tá? Pra me ajudar Aqui Na verdade, gente Que eu sou meio que Broca, né? Vamos dizer que não burra, né? Eu não queria ler Eu queria montar Assim na afobação E acontece que Ele chegou aqui E já montou o trem Pra mim, gente De imediato O cabo ficou assim Eu achei super pequenininho Mas como eu sou pequena E amor também Então nós dois Usamos de boa E ficou assim Que lindo Muito, muito, muito lindo Perfeito Bem fofinho, gente Isso aqui, ó Muito fofo Então, gente Aqui agora Já está o meu balde Vou acrescentar a água Ainda não acrescentei Não tem segredo dele Pra montar Ele já vem montadinho E aqui é a centrífica Ó Tá vendo? Ó, minha gente Aqui é a trava E ele é Giratório Ó Pra um lado Pra um lado E pra o outro Ó Aí você escolhe A melhor opção Ó Destrava Bem aqui, ó Aí ele ficou maior Aí trava de novo E ver qual a melhor opção De você passar pano Ó Tá vendo, minha gente? Aí, beleza Sujou Quer lavar? Você vem aqui, ó Destrava ele Tá bom? Deixa na opção assim Reto Que é melhor E faz isso aqui, ó Ah, mas isso aqui Coloca água Lava aqui Depois que lavou aqui Tira o excesso da água aqui Aí trava de novo Bem aqui E começa a passar pano de novo Ó Não tem segredo Agora bora lá Colocar água na prática, né? Bom, gente Bora lá, né? Colocar água aqui, ó Vou colocar água Bem aqui Pronto, gente Eu coloquei a quantidade de água Que eu queria Eu não coloquei sabão em pó Porque tô em falta Coloquei apenas um pouco De detergente Desse daqui, ó De coco E agora eu vou colocar Um pouco desse cheirinho aqui Que eu gosto bastante Só pra dar um cheirinho a mais Na casa, minha gente E é isso Vamos lá, né? Acho que mais um pouco Pronto, ó Agora vamos lá Né, gente? Olha a cor Que isso aqui já tá Ó Tá vendo? Tchau, tchau 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 Meus amores, finalizei de limpar minha casa E sim, vocês vão acreditar que a casa já tá seca Está, eu amei, amei, amei demais Dá o mobile pela primeira vez E sério, ele é perfeito, gente Sério, tô apaixonada Só vou usar ele agora direto Lavei ele aqui também, gente, finalizei lavando ele Ó, agora eu vou botar ele pra secar Também lavei a centrífuga Tudo direitinho, né, gente, pra não ficar Pra não ficar ruim, né, pelo amor de Deus Ó, vou usar pra vocês Ó, gente, lavei o balde direitinho Tá tudo direitinho, gente, ó Tá vendo? Tudo, 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 tudo Agora eu vou, eu também, gente Vou secar o cabo dele aqui, ó Porque ele é de aço Pra que ele não possa tá descolando Não descolando, descascando, né E é isso Tá travado aqui, ó, tá com a trava Tá vendo? E é isso, eu amei demais Vocês podem comprar sem medo Porque o negócio funciona Se falar do preço Foi R$48,90, gente Foi perfeito, maravilhoso Não foi nem R$50,00 E me surpreendeu muito Pra mim que tenho dois filhos Praticidade e rapidez Está top 10 Eu amei demais Super, super feliz Com a minha comprinha Agora comenta aqui embaixo Se vocês querem Outro tipo de vídeo Usando outra vez Ou se eu não expliquei direito Se tiver alguma dúvida Que eu posto Trazendo outro vídeo Pra vocês, tá bom? Um beijão Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E tchau, tchau Tchau